Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tu é uma espica de São Paulo, caralho Chamei a Gabi, mais um bumbum que veio de brinde, chamei, chamei a Bibi, mais um bumbum que veio de brinde, chamei a Bibi, mais um bumbum Sei que você é especial, quando agacha e me mama, quando quica no pau Devagarinho me arranha, não para que tá legal, eita mulher, sensacional Eita mulher, sensacional Sei que você é especial, quando agacha e me mama, quando quica no pau Devagarinho me arranha, não para que tá legal, eita mulher, sensacional Eita mulher, sensacional Toma, 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 toma O R7 atirou na Tati, na Exame, na Nath, na Jujube e a Ingrid Chamei a Bibi, mais um bumbum que veio de brinde, chamei a Bibi, mais um bumbum Toma, toma, toma Sei que você é especial, quando agacha e me mama, quando quica no pau Devagarinho me arranha, não para que tá legal, eita mulher, sensacional Eita mulher, sensacional Sei que você é especial, quando agacha e me mama, quando quica no pau Devagarinho me arranha, não para que tá legal, eita mulher, sensacional Eita mulher, sensacional Toma, 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 toma Transcrição e Legendas Pedro Negri